Eee, já estamos de volta hoje junto com o dermatologista Marcos Bonacci, ajudando você que quer deixar sua pele mais jovem, mais bonita. Pode ligar aqui pra gente, fazer sua pergunta também pelo WhatsApp, pelo Facebook, o que você preferir. Mas agora, antes de continuar com o bate-papo, você fica por dentro das curiosidades do dia. Pedrão, vamos começar com essa trilha aí? Isso exige música, gente. Uma pata e os seus 15 filhotinhos atravessaram a rodovia Castelo Branco, lá perto de São Paulo, e eles precisaram interromper o tráfego dos veículos. Os animais contaram também com a ajuda da polícia pra fazer a travessia. Olha a pata toda orgulhosa aí, gente. Olha só, não tá nem aí se parou o trânsito, não tá nem aí. São duas pistas, você tá entendendo? Eles atravessaram as duas pistas, parou o trânsito de um lado, aí a patinha não tá nem aí, se existe semáforo, ela vai lá e atravessa orgulhosa com os 15 filhinhos. O doutor Marques falou, como é que sabe que tem que ficar na filhinha? E eles ficam na filhinha. A gente vê cachorro até aqui no centro, né, no centro das cidades ali esperando na faixa pra atravessar, eu já vi. É muito bonitinho, né, Pedro? Olha que bonitinho, né? Bom, voltando aqui pro nosso assunto de hoje, gente, tem muita pergunta chegando aqui, doutor, vou fazer. É uma pergunta, na verdade, ela não se identificou, mas também tem a ver com a pergunta da Poliana de Caçapava, que é em relação a melasma, a mancha de pele. Essa querida aqui fala o seguinte, ela tem um filho de 22 anos e agora resolveu sair muita espinha no rosto dele e por isso ele tá ficando com muita mancha. Não é o caso do melasma, não é o mesmo do caso das manchas de acne. Mas o que pode ser feito pra melhorar essa aparência da pele manchada? Olha, acne, Tiago, precisa de um tratamento pra acne, em primeiro lugar, né? Mas pelo que eu tô entendendo, talvez ele já tenha acabado um pouco, passado o ponto crítico e ficou com muita mancha. Então eu diria assim, se as manchas são manchas escuras, né, o laser também pode ser usado. Muito, embora a gente fale pouco, os peelings químicos, né? Que a gente não tá falando do laser hoje, mas os peelings químicos também podem ser usados. Então isso é uma boa coisa de lembrar. Se ficou com muita cicatriz de acne, aí a gente precisa de um laser um pouquinho mais forte, que vá mais fundo, ou do microagulhamento pra melhorar esse aspecto de cicatrizes de acne, que ajuda bastante. Mas de qualquer forma, ou o laser ou o microagulhamento são dois recursos importantes. Agora, o mais importante disso, a gente acabou de falar, é que ela procura o dermatologista da confiança, mais próximo, pra que ele possa tratar, né? Fazer esse tratamento de uma maneira bem eficaz. Mas tem jeito, né? Tem bastante jeito. Bora pra Jacareí, agora conversar com a Helena. Oi, Helena. Boa tarde, minha linda. Obrigada pela participação, viu? Boa tarde. Oi. Diga lá, lindona. Eu só pergunto o que eu vou fazer, mas é se reposição hormonal ajuda a retardar os foguinhos, os foguinhos? Bom, o doutor não é endócrino, não é ginecologista, mas ajuda um pouquinho a reposição? Olha, é lógico que a mulher, quando chega na menopausa e o ovário dá uma falidazinha, a pele sente isso. Então, eu diria assim, lógico que não é a minha especialidade, mas a reposição hormonal, quando indicada pelo ginecologista, pelo endocrinologista, quando é o caso, se a pessoa não tem nenhum outro risco de câncer de mama e outros cânceres que são comuns na mulher, ela vai ajudar sim, mas tem que seguir um protocolo, não é simplesmente começar a tomar hormônio por conta própria. Se o seu ginecologista, isso vai acabar se refletindo na sua pele. Ok. Agora, por falar em tumor, rapidinho, doutor, a gente só tem dois minutinhos. A Liliane, ela diz o seguinte, que ela retirou um tumor maligno do rosto, acredito que tenha sido câncer de pele. Ela quer saber se ela pode fazer algum tipo de tratamento estético com laser. Tranquilamente. Tranquilamente. A cicatriz, inclusive, as cicatrizes de maneira geral, tanto cicatriz de cirurgia, cicatriz de cesariana, de cirurgia de mama, de acne, vão se beneficiar com esses métodos todos. Os lasers fracionados e o microagulhamento são super indicados e os resultados são muito bons. Ok. Vamos para mais uma perguntinha, Tito? Vamos sim. Deixar um beijão para todo mundo que está participando aqui, o Maurício, a Maria Fátima, também a Dani, que está assistindo a gente todos os dias. E, doutor, uma dúvida aqui. E esses tratamentos que a gente consegue... Não é bem tratamento, mas, assim, ajudas que a gente consegue fazer de casa, por exemplo. Se eu tonificar bem meu rosto, se eu limpar bem meu rosto diariamente, isso também vai ajudando a controlar esse envelhecimento da pele? É, a limpeza é importante, Tiago, mas é importante que não seja excessiva. Porque, às vezes, a pessoa, no afã de querer limpar muito, acaba estragando a pele. Então, uma limpeza adequada. Pele oleosa, pode usar um tônico ou um sabonete leve, adequado para a pele oleosa. Pele seca, um gel ou uma loção que não ressequem tanto. Essas são as duas dicas principais. Isso ajuda, sim, manter a pele limpa e equilibrada, retarda um pouquinho. Tem que ficar de olho na quantidade de álcool também que tem nesse estado? É, as peles muito secas, os produtos muito alcoólicos não são legais. Porque acaba que desidratam mais, ressecam mais ainda. Mas um pouquinho, um toquinho de leve alcoólico pode ser. Então, ok. Bom, o doutor Marcos está aqui explicando sobre rejuvenescimento. Tem uma coisa que cria ruga na gente. Eu não sei se a Gabi está com o meu sinal aqui. Está sendo votado agora aquele pacote anticorrupção. Vocês estão vendo aí, né? Saiu no Estadão agora. E o que os deputados estão falando? Estão articulando uma anistia explícita que blindaria punições da Lava Jato. O que significa isso? O texto prevê que os políticos e partidos não poderão ser punidos caso tenham praticado crime até a data da lei. Ou seja, nós estamos num país em que a Constituição está sendo literalmente rasgada. Não somos iguais perante a lei, como diz a Constituição. É bom a gente ficar de olho nisso daí, porque vem coisa feia. Doutor Marcos, obrigada pela sua participação. Já acabamos? Que bom. Vou tirar minha ruga do rosto aqui. Obrigada. A gente espera o senhor muitas vezes aqui no Falando Nisso. Obrigado a vocês. Obrigado a todos que nos assistiram até agora. E quem quiser consultar o seu dermatologista, vá ao site da Sociedade Brasileira de Dermatologia. que está todo mundo lá, quem é o dermatologista da sua região. Ok, então. Um beijo. Um beijo. Um beijo, obrigada. Vamos embora, Titi. Vamos embora, sim. Acabou por hoje, né? Mas a semana ainda está quase, está quase no fimzinho, mas ainda dá tempo. A gente volta amanhã, né, Sol? Pois é, e amanhã é dia nacional da doação voluntariada do sangue, de sangue. A gente vai falar sobre sangue amanhã. Fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shopping. Bora viver e vamos ser felizes. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.